Música Bem amigos do Jornal Dimensão, estamos no Finaleira da Tarde. Um boa noite a você que está junto com a gente. Nós estamos aqui no Centrão de Tramandaí nesta quinta-feira. Quinta-feira, dia 9 de novembro, automaticamente está entrando a primeira quinzena desse mês de novembro. E estamos aí há pouco tempo do Natal. Muita gente se preocupando com o Natal já. Muita gente se preocupando com a virada do ano. E está aí o comércio local se preparando para as vendas do final do ano. Começando a preparar as vitrines, as promoções de Natal. Porque até o dia 30, pelo que eu sei, muitas lojas, muito comércio, muitas redes estão trabalhando na Black. A promoção da Black deve durar, segundo a maioria dos donos de loja e também gerentes, até o final do mês. Estender um pouquinho. Por causa da situação financeira dos consumidores. Então, para você já comprar seu presente de Natal, aproveitar a Black, né? Tem um desconto aí e já aproveita para o Natal também. Mas, você que está junto com a gente, um boa noite aí. Está começando essa noitada de quinta para a sexta. Estamos no Centrão de Tramandaí para você que nos ver. Hoje, vamos falar aí, estamos com uma temperatura de 18 graus. A gente vai falar um pouquinho sobre esses quiosques aí. Que a imagem do Alan agora vai mostrar para você, ó. Este é o clima aí, ó. Os quiosques do Centrão de Tramandaí. Qual é a situação? Segundo tivemos informações agora, tempo atrás, seria feita a licitação dos quiosques de Tramandaí. Assim como foi feita também a licitação dos quiosques da praia de Tramandaí. Então, automaticamente, já tem o projeto, já está tudo em andamento, para a troca dessas casinhas, desses quiosques aqui, por outras casinhas de madeira, muito bonitas, né? Para fazer de Tramandaí um ponto de turismo, de venda de salgados e doces melhor. Então, para isso, vai ser retirado, segundo o secretário da SMIC, que deve falar ao microfone do Dimensão, vai diminuir o número de quiosques do Centro de Tramandaí e, ao mesmo tempo, haverá uma nova licitação. Pois essa licitação já vem de anos e muita gente aproveita essa licitação para alugar as casinhas, para venderem as casinhas, coisa que não pode, e vem se arrastando assim. Tem gente que vem fazendo contratos anuais, semestrais, de verão, de 10, 15, 20 mil reais. E aí a situação é essa. Nós vamos até a prefeitura ver com eles como é que fica a licitação, quanto tempo vão trabalhar, como é que funciona e quantos dias esse pessoal vai poder trabalhar até girar a licitação e entrar as casinhas novas de Tramandaí. Boa noite a você que está junto conosco, para você que nos vê. Então, portanto, essa é uma das informações do Dimensão News, que hoje ainda nós vamos, eu e o Alan, até a prefeitura, até a SMIC, ainda hoje. Teremos algumas informações daqui a pouco, lá da secretaria da SMIC. Daqui a pouquinho. Ok, então, obrigado a você nessa quinta-feira. Temos uma temperatura boa. Para você que nos vê, vá clicando e compartilhando. Obrigado a você. Essas imagens do centro da cidade de Tramandaí. Já botamos uma jaquetinha. Caiu a temperatura aqui na cidade. E o sono, Alan? É, está aqui, né? Está sempre presente. Está chegando esse horáriozinho, a noite vai caindo, o sono vai aparecendo. O sono vai aparecendo. Hoje, Grêmio a quem? Grêmio e Botafogo, difícil, difícil. Acho que é um jogo de empate. Vou torcer pela vitória do Grêmio, né? Mas é muito difícil. Eu acho que o Botafogo vai surrar o Grêmio. É, provável também, mas a gente fala. Não duvido. Vamos lá, então. Um boa noite a quem? O Roberto Marques, que apareceu por aqui nos dando boa noite. A Maria de Lourdes nos deu boa tarde. A Vera apareceu por aqui. O Juarez também apareceu por aqui. A Maria de Lourdes também nos deu boa noite de novo. E o Juarez disse boa noite, Alan e Bueno. Está certo, então. Está para você que está ligado com a gente. Hoje, você já pode ficar clicando, participando conosco. Quero mandar um abraço para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Para os nossos telespectadores do nosso estado, da nossa região aqui. O pessoal que está sempre compartilhando. A gente está aumentando o número de seguidores e visualizações graças a essa gente. Todos, pessoal, que de uma maneira ou de outra, eles participam todos os dias. Você participa. Quero mandar um alô para Porto Alegre. Quero saber como é que está Porto Alegre. Como é que está a região metropolitana. Porque aqui em Tramandaí, olha o tempo aí. O tempo está fechado. Ele já esfriou um pouquinho. Não deu aquele sol. Mas, essa é a situação. Outra coisa também. Nós teremos dois dias agora de tempo assim. Depois deve abrir o tempo um pouquinho com o sol. Nesse momento, hoje, durante todo o dia, a ponte esteve fechada aqui, a Giuseppe Garibaldi, com trabalhos da Corsan, né? Sobre o encaramento, que já foi avisado há tempo, que eles estão fazendo uma nova ligação de água entre Tramandaí e Embé. Ou seja, a água vai e volta. Dependendo da cidade que falta água, a outra ajuda. Não vai ficar com falta de abastecimento. Isso é muito bom. É um projeto muito bom na Corsan. Bom, a Vera Regina disse o seguinte. O Botafogo é bom. O Marco Schaefer apareceu por aqui, dizendo que está nos acompanhando de Faxinal do Soturno. A Carla nos deu boa tarde. Cara, o Faxinal do Soturno é ali em cima. É interiorzão. E olha, uma cidadezinha bonita. Parabéns ao pessoal de Faxinal do Soturno, Santa Maria. E a Vera Regina disse que o tempo está fechado em Porto Alegre. O tempo está fechado em Porto Alegre, Vera? Hoje está bom para bolinho, então, de chuva. Bolinho de chuva e café preto. Bom, hoje a gente alboçou ali na cantina do restaurante da Dona Ana. Não deu para comermos um assado muito gostoso no meio-dia. Foi bom, muito gostoso. E hoje, amanhã é sexta e sábado ainda tem o café colonial da cantina no entardecer. Muito obrigado a vocês que estão junto com a gente. Olha, hora certa para nós da ótica Diniz. É cinco e cinquenta e nove. Cinco e cinquenta e nove. É. Quase seis horas. Quase seis horas. E o que a gente faz nessa hora das seis horas da tarde? Reza Ave Maria. É. É, a hora que o padre balança os sinos. Outra coisa que a gente quer falar, que o Dimensão TV começa agora já nos próximos dias a transmitir a missa católica um domingo sim, o outro também é de quinze em quinze dias, né? A missa que vai ao ar às seis horas da tarde. É a missa grande que acontece em Tramandaí, a missa católica. Você vai poder, aqui no Dimensão TV, ficar participando da comunidade católica de Tramandaí, porque a gente vai estar divulgando todas as igrejas, todas de Tramandaí aqui. A gente vai estar divulgando o que cada igreja católica está realizando, fazendo e transmitindo a igreja, a missa, um domingo sim, um domingo não. Direto da matriz de Tramandaí. Isso é muito bom. Vai ser muito gostoso. A Rosane pediu para a gente mandar um abraço para a comunidade de Tupã-Seretã. Tupã-Seretã? Isso. Não, a comunidade. É a cidade ou é a rua? É, eu sei que tem um... Se não me engano, é uma rua que tem ali no Nimbé. Tá, mas eu quero saber se é a cidade. É, pode ser que seja uma cidade também, né? Ela que fala para a gente isso aí. O Eduardo nos deu boa noite. O José Lisboa disse bela noite a todos. E Juarez disse que Jesus o cubra com seu manto sagrado. Amém. Amém. Tá, então, portanto, essa grande notícia. Dimensão News hoje fechou o contrato com a Igreja Católica para que vai sair também a citação dos apoiadores para que a gente possa cobrir as ações da Igreja Católica de Tramandaí e também de todos os bairros aqui. A gente vai colocar. O cara fez uma contramão ali, cara. Nós estávamos olhando para cá. Cara de pau o bicho aí, hein? Ele entrou, contramão, saiu aqui. Não, incrível. O pessoal está tudo meio doido, mano. Aí depois batem e eles acham ruim. Aí eles acham alguma desculpa, né? Culpa de fulano, de ciclano. Não foi culpa dele que entrou na copa. Cara, nós estamos hoje em dia 9 de novembro. Acho que daqui a pouco, daqui a uma semana ou duas. Eu gostaria de ver as decorações natalinas da cidade. Eu gostaria de ver o sino de Natal, as decorações da cidade. O que vai ser feito em Tramandaí sobre final do ano? Então vai ficar essa pergunta no ar aí, tá? Nós estamos meio em cima de lá, 6 horas. Eu ainda quero visitar a Prefeitura Municipal de Tramandaí. A SMIC sobre a licitação dos quiosques em Tramandaí. O Eduardo Cardoso disse, muito bom transmitir a missa. Parabéns para o Dimensão. A Viviane falou que o irmão dela está desaparecido desde sábado. O irmão dela está desaparecido desde sábado? Isso. Mas a gente tem que saber, atenção aí, tem que saber dados. Tudo certinho, entendeu? A foto do camarada, o nome, o que aconteceu, tudo certo. Para isso, atenção minha amiga. Para isso, nós temos um WhatsApp que você vai colocar aí o material, tá bom? Atenção, o número do WhatsApp. 993-597-160. Vamos repetir. A partir de amanhã já tem o número do banner aí também, tá bom? Vamos repetir. O WhatsApp denúncia do Dimensão. 51993-597-160. Tá aí, esse WhatsApp é para você mandar fotos, denunciar o que você acha que está errado, seja na cidade, seja no litoral. O Dimensão cobra a região e é o teu representante. Então você tem que ser nosso jornalista por um dia. Pelo momento, bata a foto, mande, escreva alguma coisa no WhatsApp, número... 51993-597-160. Certo, então. Tudo que vocês acharem e precisarem de uma mão, vai por aí. Diga aí. Vamos fechar para ir lá. A Viviane falou que o irmão dela se chama Rafael Freitas e ele tem depressão. Tem que ter cuidado com essa doença. É incrível essa doença. Então, muito obrigado a vocês que estão junto com a gente por aqui no Dimensão News. Agora estamos entramando aí. 6 horas e 3 minutos, para você que está junto conosco. A temperatura caiu. O tempo está fechado. Sujeito a pancadas de chuva por aqui. Mas você, nesse tema novo que o Dimensão agora está implantando, já vamos passar o verão, vamos ter a estação verão de tudo que é local para poder trazer para vocês notícias, como é que vai estar na praia, como é que vai funcionar a operação verão-golfinho, né? Com os guardas-vidas nesse verão de 2024. Está certo? José Bueno para o Jornal Dimensão. As imagens do Alan Vieira. Obrigado pela companhia. Do Alan Júnior, perdão. Obrigado.